Música Fala rapaziada, beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um agaro no Minecraft Eu fiz um vídeo algum tempo atrás mostrando o mapa E hoje eu tô aqui com alguns convidados especiais Eu tô com o Itala aqui Fala Tô aqui com o Cagão E tô aqui também com o Matheus Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E a gente vai jogar um agaro aqui no Minecraft É meio bugado ainda, porque acho que deve estar em beta, em alfa Eu não sei, mas eu vou com... Mas vamos ver quem vai ganhar nesse negócio, então vai Esse cavalo aqui é meu Esse aqui já vem do pangaré Ostentação de pangaré, ostentação de pangaré Sobe, viado Ai meu deus Ai pronto, pronto Eu tô comendo Tem meu cavalo Pisa no chão, pisa no chão que aparece Mano, eu tô andando pro lado parecendo um caranguejo Tô ficando grande Toma cuidado Meu deus O Ulf já tá com 17 velho Vou ficar grande esse trem aqui Ai, eu caí do cabrito Caí do cabrito Subiu O meu tá dando ré, meu cavalo tá louco Tá dando ré aonde, Ito Eee Meu cavalo tá doido O Italo bugadão Itala que bugado Vem cá, vem cá Vem cá Bartolomeu, pronta Nossa, agora o Bartolomeu tá bom Olha isso, eu passei o ovo Olha o poque Come o poque, come o poque Todo foca no poque, aperta F1 gente, uma dica Caraca, odeio isso, todo mundo fica focando em mim sempre Todo mundo é ninguém F1 Não, é dica, você vê melhor no chão Vamos É Oita lá, mas você não vê os pontos daí Ah, mas daí não importa, o que importa é comer o poque Vamo Ó, a gente se junta pra comer o poque, Taíto É a lei da vida, a lei do Minecraft Ó, o mal também que tá o Mateo já ali ó Eu tô crescendo aqui pra pegar o poque Grande caminho Ó, o objetivo é Come o poque que cê ganha F1 vai Né Achei um cantinho bastante igual a mim Tô vendo o ovo Vamo Vem cá Vem cá Eu tô pegando aqui no cantinho Tá de boa pra mim Vem, pô Apete fovi 5 Vem calmo Vem calmo Esse já tão difícil dapar comer o outro né Puta, Matheus pela boca Quanta diferença Matheus Quanto diferença Matheus? Não sei O negócio tá tenso ali a briga Ajuda aí, Arthur! Matheus! Matheus, você aperta um W aí pra mim Aí passa... Aqui, olha, do seu lado aí faz uma doação Ah, você tá grande já fi Olha o tamanho que eu tô, você tá 20 a maior que eu Você vai primeiro Matheus! O Matheus vem pra mim Caraca! O Matheus fez uma doação pra mim Ele fez uma doação pra mim É, o Matheus também tá... Não, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Eu tô aqui no... Tá parado aqui pra mim. Cresci. Matheus, só pra lá, então. Vamo no Pok, vamo no Pok. Vamo no Pok, vamo no Pok. Todo mundo contra o Pok, vai. Todo mundo contra o Pok. Todo mundo contra o Pok. Ah, vai ter um Havai, mano. Dó um abraço pra mim aí, que eu tô pequeno. Vai te ferrar. Vamo... Você tá com a mesma coisa que eu. Vamo lá. Granda, Camilo. Eu vou comer o Pok, mano. Vai, vai. Sai fora, velho. Sai fora. Ó, quem comeu o Pok ganha, hein. Ah! Vai, vai, Vícius. Eu não posso nem ser feliz, mano. Não tem essa, não. O Pok tá ruim quando o mundo querendo me comer. A gara e a parte. Quando você acha que você tá vindo na vida, vem um querendo te fuder. Ô, Fih. Amigos, 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 comedor depois, né? Oi, Ítalo. Sai lá, ô, Fih. Ô, Fih. Eu não vou te comer, não, Ítalo. Ah, você acha que você vem por cima de mim? Oi. Oi. 48 já. O Pok tá gigante, velho. Vem pro meu lado. Tá com o tamanho do Pok, mano. Tá com 60, né? Vem. É a bola do Brasil. Quem eu tô falando é o Pok, hein. Vamos comer o Pok? Vamos, vamos, todo mundo pra cima do Pok. Vamos, vamos, vamos. Sai fora. Sai fora, sai fora. Sai fora. É complô, hein. Vem cá, Pok. Vem cá, Pok. Tem essa. Ó, se quem comeu o Pok, divide, então. Fechou? Não vai, não vai. Vamos atrás dele. Divide com os parça. Pode vir, então. Vem da nada. Vem da nada. Ah. Cuidado, mano. Tá perigoso aí. Maior satisfação. Tô indo atrás. Tá perigoso. Cadê? Ele tá parado ali, Ítalo? Eu tô vendo ele parado também. Eu também. Ele tá lá no que eu tô parado. Não tô paradinho. Ah, não. Ele tá andando. Ele tá andando. Acho que tem que chegar perto, né? Pra desbugar. Ah, desbugou. Eu tô vendo ele pra andar. Ah, tô com medo. Vai, Ítalo. Vai, Ítalo. Não aguenta. Pra mim, ele tá parado ainda aqui, mano. Vai, cara. O ovo tá com 60, mano. Sai, offi. Dá massa, Ítalo. Dá massa, Ítalo. Eu te dou, eu te dou. Vem cá, eu vou doar. Pega o Pok. Toma offi. Toma offi. Come o Pok. Vem, 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 Pok. Vai, vai, vai. Não. Fecha o Pok. Fecha o Pok. Nossa, o ovo tá com 98, velho. Fecha o Pok. Fecha o Pok. Olha aí, eu vou te fechar, Pok. Eu vou te fechar, Pok. Vem, me fecha. Fecha o Pok. Ele vai te comer, Ítalo. Eu tô parecendo aqueles caras. Ai, Ítalo, você me ferrou agora, Ítalo. Vai, eu dou massa. Ele te comeu. Meu Deus, que comedor. Olha isso, mano. Tá todo mundo dando massa pro o ovo. Olha o tamanho que tá o ovo. Ah, eu tô lendo, não. Se desse pra dividir, o ovo já dava que é a divisória, né? Nossa, o Pok já tinha... Comido. Vem cá, Ítalo, te dou coisa, te dou coisa. Vem aí, Tantor. Faz uma doação. Nossa, olha o tamanho do orgulho. Jogou um feto em mim. Joguei um filo. Pok, você não sabe pegar meu filho aqui não, né? Sai, Pok. Sai, Pok. Não deixa, Off. Não deixa ele pegar, Off. Pega o Pok. Vira pro lado, vira pro lado. Pega o Pok. Sai! Não! Como é? Hold'em! 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 Oh, meu Deus! Vem, Pok. Meu Deus! Quase que o Pok me estrupa ali. Cadê o Pok? Cadê o Ítalo? Cadê o Júlio? Eu tô aqui, tô aqui, ó. Matheus, tá com quanto? Tá com 14. Come mais um pouquinho que eu te dou coisa. Que eu te dou mais massa. Vou comer mais aqui no canto. Porque senão meu bagulho é muito grande. É, ele solta um filho, né? Segura aí meu filho. Mano, não vou parar. Oi, eu não ia te comer, eu não sabia. Vai não, não vai não. Os movimentos são realmente comidos. Vamos. Mano, se pudesse separar a Pok, aí se pudesse separar... É, já era o Pok. O Pok não adianta. Não era nada, ela me solta. Não sabe fazer cálculo, não? Já, já sei. Matheus, vem na minha frente. Vamos pegando os pontinhos na frente do Pok, que ele não vai conseguir crescer. Vamos pegar os de todos. Boa, boa, boa. Vem cá, ele não vai caixar pontinho. Bora lá. E pior que ele não tá conseguindo melhor. Ele tá mais rápido que eu, velho. Que filho da mãe, mano. Não, mas eu tô mais rápido que ele. Ele não consegue chegar no pontinho primeiro. Olha lá. Sai! Olha na vantagem, ele tá tentando pegar pontinho. O Pok vai ficar pequeno. Camelo pegou um. Vamos. Ele vai pegar outro, pega outro. Cadê o Matheus? Eu tô indo, eu tô indo aí. Vai, você tá ligeirinho. Eu tô aqui atrás, mano. Ele tá perdendo ponto por quê? É porque você não tá pegando o torrinho ali, os coisinhas. Aí vai perdendo. Por isso que agora eu tô passando na frente do Pok e pegando o torrinho. Vem cá. Vamos botar no F9 aqui pra... F9, ó. F5 pra ver o Pok ali atrás. Ver qual que ele vai passar. Eu tô indo. Calma. Ó, se vocês se comerem, você e o Matheus, a gente dá pra comer o Pok? Eu também acho, hein, Matheus? Eu dou uma massa, eu acho que dá. Vem cá, Matheus. Vem cá, Matheus. Vamos dar... Já cospe, já cospe pro Matheus uma coisinha. Se comam, se comam, se comam. Se comam, eu. Vem cá, ele. Vem cá, ele. Vem cá, ele. Não, Italo! Não, Italo! Não, Italo! Tá, velho. Uhu! Putz, mano. Ah, velho, eu tava maior, mano. Tinha que esperar o da massa, mano. Oh, mas eu tava maior, velho. Uhu! Não comeu o ufo. Ele me comeu! Ufa! Ai, que filha da mãe. Camelo, filha da mãe. Tem de ponto, velho. Que... Deixa eu botar um pouco. Agora ferrou, velho. Nossa, olha o tamanho desses lá. Me pareceu... Nossa. Esse é o tal do Ítalo que ferra, né? Desculpa. Oh, Pok? Eu acho que eu juro você me dar um pouquinho. Oh, Pok? Tá ligado? A gente sempre foi amigo, né, Pok? Oh, Pok, você sabe que eu sempre queria te ajudar aqui, né? Eu tô julgando que eu sou cagão. Não sei do que. Filho da mãe. Oi, galera. Infelizmente, o Pok ficou gigante. Ele ganhou dessa vez. Mas eu vou trazer mais esse minigame aqui no canal, pra vocês curtirem aí. E o Pok vai perder uma pra mim. Nossa, que filha. O Pok é filho da mãe, velho. Olha o tamanho que tá o slime dele. Olha o tamanho desse slime. Tá gigantão, velho. Estoura. Estoura aí, tu. Eita, não morre? Ih, não morre isso daqui, não? Vamos usar o Pok, vai. Vamos usar o Pok. Cadê ele? Fecha o caminho dele, pra ele não conseguir andar. Fecha o caminho dele, pra ele não conseguir andar. Caraca, mano. Hein? Filho da mãe. Nossa, eu vi o quê? Tô com 300. Estoura aí, estoura aí. Mano, slime infinito, velho. Ai. Não explode? Sobe uma torre que você pode ficar. Ah, ele flutua. Que filha da mãe. É, o negócio tá flutuando. Ah, velho. Que filha da mãe. Mas então, é isso aí, galera. Espero que vocês curtam. Se quiserem mais esse minigame, deixem aí nos comentários. Também, deixem um like favorito. Passa no canal dos três. Vai estar na descrição aí do ítalo, do Matheus e do Pok. E, Pok, eu te odeio, velho. Você tá muito grande, cara. Seu noob. Não, não, não. Tá te pedindo negativa, velho. Você tá bom, velho? Ih, tá no seu tubo doente mental. Ele morreu. Mas então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e fui. Um beijo, um abraço e foi. Tchau.